Olá, boa tarde. Nós estamos aqui mais com o Jornal Brasil. Hoje vamos ver muitas informações para dar para vocês. Jornal do Brasil Nós vamos ver a frente do Brasil. Eu tô aqui. O meu nome é Cacá. Hoje hoje cairá. Hoje talvez caiu uma chuva. Mas já caiu, né? Amanhã pode... Amanhã pode... Amanhã pode fazer sol. Mas é capaz de chover. Gente, o que a gente vamos saber... Oi, eu sou a mãe da Cailana. O que é que a gente vão saber? Que tem muita gente sem água. Fica aí o papel do jornal. Que tem muita gente sem água. Então... O do Dara aí, o que você vai falar? Pera aí. Então, eu queria conversar com uma menina que... Eu queria se conversar. Eu sou a minha irmã convidada no muito especial. O seu nome e o seu nome é Jamili. A minha irmã. Muito obrigada. Eu queria saber, Jamili. Porque tá botando muita água no praíso. Eu quero saber o que você sabe. Onde tá botando água. Porque tá uma tristeza pura. Mas a convidada não tá falando. Me desculpa. Deu o tio cheio da convidada. Não tô tempo. Galera. Galerinha. Olha. Deu o tio cheio da convidada. Eu não consigo. Não, gente. Bora pra... Galerinha. Essa é da minha prima, a Duda. Duda e Jamili. Essa é a Jamili e essa é a Duda. Me desculpa. E eu sou a Cacá.